Hoje foi dia de posse para governadores em todo o Brasil. Aqui no Espírito Santo, Paulo Artung assumiu o governo pela terceira vez. Então nós vamos falar ao vivo com o repórter Fábio. STV Primeira Edição levou a urna para bem pertinho da população. Justamente para que os capixabas mandassem recados para o governador Paulo Artung. Agora definitivamente empoçado. Nesse primeiro dia do ano, feriado, muita gente estava na praia, descansando, mas sem se desligar desse momento importante. Que marca o início de um posse no Palácio Chieta agora à tarde. Então a gente volta a falar com o...